Enquanto o Pantanal e outros biomas sofrem com as queimadas, médicos veterinários e zootecnistas estão na linha de frente, resgatando animais atingidos pelos incêndios. Com isso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou o Plano Nacional de Contingência de Desastres em Massa Envolvendo Animais, para dar suporte à conduta de quem está em campo. Para explicar mais sobre o assunto para a gente, recebemos Laysa Bonella, presidente do Grupo de Trabalho de Desastres em Massa Envolvendo Animais, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Boa tarde, bem-vinda ao AgroMais. Boa tarde, Catiúcia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. O documento traz que tipo de orientações para a atuação desses profissionais? Então, Catiúcia, esse documento tem o principal objetivo fornecer um norteamento, uma diretriz técnica, para que os profissionais possam trabalhar de forma ética, direcionada e profissional em todos os incidentes pelo país daqui para frente. Então, ele tem o objetivo de falar sobre a gestão de um desastre ao nível hierárquico, as questões de resgate, mas destinação dos animais, abrigo, qualidade de vida, bem-estar animal, a adoção, então, a desmobilização da resposta. Então, ele é um documento bem completo que vem trazer norteamento sobre o ante, o durante e o depois desse procedimento dos animais envolvidos no cenário de desastre. A gente pode dar algum exemplo de como são essas diretrizes, de como elas devem ser para conduzir o resgate, a assistência veterinária, a manutenção e a destinação desses animais? Podemos, claro. Por exemplo, quando a gente está num cenário de desastres e a gente recebe um chamado para algum animal que está necessitando de resgate. Então, muitas das vezes, os profissionais que desconhecem esse plano e daqui para frente a gente espera que ele chegue, e a muitos profissionais, a gente poderia simplesmente ir até o local. E nesse plano, por exemplo, traz um plano de ação de resgate. Então, qual é o animal que está acometido? Qual é o porte desse animal? Em qual localidade que esse animal está? É uma área de risco? É uma área limitrofe? É uma área de risco? Qual é o grau de ferimento desse animal? Então, qual é o estado clínico dele? É emergência? É um estado que está controlado? Até para a gente saber qual o tipo de profissional que tem que demandar para a área. Se é um especialista? Se é um clínico geral? E, por fim, especificações desse resgate. Então, qual é o tempo máximo que a gente pode ter de resgate a esses animais? Qual é o tipo de estrutura, de transporte? Qual o tipo de veículo? Tudo isso. Então, esse é um dos exemplos dos protocolos, dos fluxogramas que esse plano abarque, que são essenciais no trabalho de campo e de coordenação desses incidentes. E, Lásia, como que foi a construção desse plano? Contou com a parceria de quantos profissionais, por exemplo? Maravilhoso. Esse plano surgiu a partir da experiência de Brumadinho. Nós nos deparamos com um cenário extremamente complexo. E, quando a gente chegou naquele cenário de atuação, eu, então, quando eu cheguei, eu gostaria muito que me entregasse um documento me informando o que fazer. E isso não aconteceu porque esse documento simplesmente não existia. E, a partir dessa experiência, eu pensei, gente, tudo que a gente está vivenciando aqui não pode ser em vão. Então, vamos buscar anotar o máximo de informações que a gente conseguir, inclusive as nossas assertividades, os nossos erros. E, a partir, então, dessa experiência, foi formado um grupo de trabalho no nosso Conselho Federal, super sensível a essa questão. E esse grupo foi formado por cinco profissionais, com perfis totalmente diferentes, mas muito necessários para que esse plano se tornasse tão complexo. Então, a gente tem aí profissionais de Minas Gerais, de Brasília, de Goiás, que integraram esse grupo para que a gente chegasse a esse produto final. Então, além de orientar sobre o diagnóstico inicial, os planos de ação, ele também identifica a parte operacional, que é a mais importante nesse momento, que vocês conseguiram perceber nesse último caso. É isso? Perfeito. Então, a gente contemplou no plano o procedimento de planejamento, de reunião, de gestão, mas também o plano de ação no campo, que envolve resgate, que envolve fornecimento de alimento e de água para os animais, realocação de áreas de risco para áreas seguras, destinação desses animais. Então, pegou todo aquele procedimento, aquele operacional de campo, mas também toda aquela logística organizacional que é muito necessária para que todos os procedimentos tenham êxito. E o foco acaba sendo no bem-estar animal e no controle do estresse daquela situação, né? Vocês acabam especificando planos de resgate e acolhimento de diferentes tipos de animais. Você falou da diferença de porte. Tem muita diferença para cada local, para cada animal? Foi ótimo isso que você falou. Obrigada por essa observação. Cada desastre, Catiúcio, ele é muito particular, sabe? Então, cada cenário vai expor os meus animais a uma maior ou uma menor grau de vulnerabilidade, de risco, de problemas de saúde, inclusive de ferimentos. Mas o que a gente vê é que o principal é observar que cada animal tem a sua particularidade de comportamento e de bem-estar animal. Então, os profissionais que se destinarem a trabalhar com isso precisam de ter um olhar muito sensível e técnico com relação à qualidade de vida desses animais. Então, não basta somente salvar. A gente precisa de salvar e garantir que em todo aquele procedimento o meu animal vai ter a qualidade de vida e a sua dignidade respeitada. E sim, cada animal tem... Mas tem as suas condições de bem-estar diferente dos bovídeos, diferente das aves. Isso tem que ser analisado com muito cuidado e de forma muito particular. Mas o resultado do trabalho do grupo foi o plano. E agora? Esse grupo vai ser transformado em uma comissão permanente. É isso? É isso. O que a gente tem agora de perspectiva é uma capacitação que precisa ser feita, que já era um dos objetivos iniciais. O primeiro objetivo do plano, orientar. O segundo objetivo do plano, sensibilizar. E o terceiro é a capacitação, que a gente pretende fazer isso com todos os conselhos regionais. E, a partir disso, o Conselho Federal quer criar uma comissão que seja permanente permanente e não algo que seja passageiro, como foi o nosso grupo de atuação. Isso é importante até porque a gente percebe que, infelizmente, os incidentes não param de acontecer, né, Catiúcia? Todo ano a gente tem incêndio, todo ano a gente tem enchente, a gente tem a seca, a gente tem fauna oleada. Então, é importante, sim, que a gente tenha um grupo que seja definitivo para estar sempre debatendo essas condições de forma técnica. E é possível, por exemplo, trabalhar com a prevenção no caso dos próximos desastres que a gente sabe que vão acontecer? Sem dúvida nenhuma. É óbvio que há alguns desastres, principalmente os de origem natural, que nem sempre a gente consegue prever. Mas aqueles desastres que já cometem todos os anos as nossas localidades, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio, são lugares que todo ano a gente já sabe que vai ter enchente. Então, por que a gente não pode se programar? Por que a gente não pode adaptar a partir desse plano um plano mais específico para proteger não só as pessoas daquela localidade, mas também os animais? A seca também é algo que acomete o país todos os anos. Então, por que a gente já não pode se precaver, se antecipar em estratégias que minimizem esses impactos e o sofrimento desses animais? Então, é possível e é necessário que a gente trabalhe com a prevenção para que os impactos sejam cada dia menores. E, Lásia, qual é a relação desse documento, desse projeto, com a elaboração do Estatuto do Pantanal? Na verdade, eu falo que esse momento que esse plano foi publicado foi muito oportuno, que a gente tem vivenciado aí no Pantanal um incêndio sem precedentes, com impacto gigante, tanto em nível da natureza, da flora, como também da fauna. Então, a gente sabe que, mesmo que o Pantanal tenha um cenário de acometimento diferente da maioria dos incidentes que a gente está acostumado, que é o silvestres, na maioria das vezes, ainda assim, esse plano vai ser muito importante para que essas equipes que estejam lá na localidade, a gente sabe que são mais de 30 profissionais trabalhando arduamente todos os dias para poder assistencializar esses animais. Então, a gente sabe que o plano, ele vai de encontro a essas atividades, ele vai auxiliar, principalmente, no nível organizacional, na distribuição de tarefas, na gestão e no encaminhamento desses animais para outras responsabilidades. Então, ele vem num momento muito oportuno e a gente fica muito feliz que ele chegue e que já chegue para poder ajudar, né, aos incêndios que acontecem aí em torno de todo o nosso país. E a ideia é descentralizar essa atuação em ocorrência de desastres, sem a necessidade de deslocar equipes de outros estados, né? Vocês pretendem capacitar as pessoas no Brasil inteiro? Foi muito inteligente, porque, na verdade, a gente vê que Minas Gerais tem uma... Esses assuntos estão sempre na nossa pauta, não porque a gente quer, mas porque, infelizmente, o nosso estado, todos os anos, é acometido por um incidente diferente. Então, acabou que os nossos profissionais foram se capacitando mediante a necessidade. E a ideia que a gente tem é descentralizar essa atuação, sensibilizar e capacitar os outros profissionais para que eles estejam preparados para atuarem de forma muito mais rápida e dinâmica mediante os incidentes que acontecerem nas suas localidades, de modo que o nosso estado precise se deslocar menos para essas localidades, até porque a gente já tem muito incidente aqui também. Então, esse que é o objetivo, capacitar o máximo de profissionais possível. E não dá para negar, né, que nessas situações o ambiente acaba sendo caótico, complexo, o que requer uma ação coordenada e integrada para mitigar os danos. Com certeza, até porque a gente está trabalhando com os animais que hoje eles fazem mais parte da sociedade do que nunca, são membros da família, não só aqueles que não são membros da família, mas também os animais para a produção. A gente sabe que eles têm um valor de dignidade, de direito, que é independente da função que ele exerce. Então, sem dúvida nenhuma, quando eu protejo os animais, quando eu me preocupo com eles, eu também estou me preocupando com as pessoas, com a saúde pública e com o meu ecossistema de uma forma geral. Então, é exatamente isso. Muito obrigada pela participação e pelas informações. Laysa Bonella, presidente do Grupo de Trabalho de Desastres em Massa envolvendo animais do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.